Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E que a justiça de Deus seja liberada em favor da nossa vida, em favor da nossa casa, em favor das pessoas, Pai, que nós amamos. Oramos para que a justiça de Deus prevaleça, que toda injustiça nas portas, de recursos que deveriam vir e que não vieram, de injustiças, Pai, relacionadas a coisas que foram tiradas de nós, coisas que pertenciam a nós e que foram tiradas de nós. Ou, de alguma forma, Pai, alguma oportunidade, conexão, que deveria vir até nós, mas foi travada nas portas por pessoas. Que todo impedimento seja quebrado na autoridade de Jesus Cristo e que haja a justiça do Senhor em nossa vida. Tu és um Deus justo, um Deus poderoso e que batalha em favor daqueles que creem em Ti, ó Deus. Deus abençoe a Tua vida, Deus abençoe a Tua casa. Eu recebi uma direção de Deus e eu havia começado essa oração com 15 dias, certo? 15 dias de fazer esse propósito orando pela justiça de Deus. Mas eu estava pela manhã, hoje, meditando e Deus falou muito comigo que eu devo permanecer esse propósito por mais um tempo. Eu não sei por quanto tempo é até Deus falar comigo, mas eu sei de uma coisa, se Ele mandou eu continuar com essa oração, é porque existe um propósito e eu sinto dentro de mim que nós devemos continuar orando por justiça de Deus. Tem alguma coisa grande que Deus quer fazer? Alguma coisa muito poderosa na vida de pessoas que estão orando aqui conosco? Então, eu quero chamar a sua atenção. Se Deus está querendo que eu estenda esse propósito, certo? É porque nós precisamos orar mais por essa causa. E eu quero convidar você a ter um compromisso maior nessas orações, às 6 da manhã e às 18 horas comigo. E você vai ouvir Deus certamente falar com você nessas orações. Então, aquilo que nós havíamos determinado de por 15 dias orar pela justiça de Deus está por terra. Nós vamos continuar até Deus falar conosco. Se Deus falar para interromper a oração e começar outro propósito, assim eu farei. Eu quero ser muito sensível à voz do Espírito. E a voz do Espírito está me mostrando isso. Então, eu quero convidar você a entrar nesse propósito junto comigo, 6 da manhã e 18 horas, orando por justiça divina, certo? Orando por justiça divina, para que Deus intervenha, para que Deus toque, para que as coisas aconteçam no nome de Jesus. E eu quero hoje trazer um ensino. Três formas do Espírito Santo afetar os nossos relacionamentos. Você sabe que ninguém conhece mais as pessoas do que o Espírito Santo. Nós podemos ter uma impressão das pessoas. Nós podemos conhecer as pessoas em parte, mas somente o Espírito Santo conhece cada detalhe daquela pessoa. Há pessoas que você olha e você diz assim, puxa, que rica pessoa. No entanto, somente o Espírito Santo sabe a real intenção daquela pessoa. Assim como você, já me enganei com pessoas. Assim como você, acreditei em pessoas. Andei com pessoas, depois acabei me decepcionando. Bem, nós devemos entender que todo relacionamento, seja familiar, seja de amizade, seja de vizinhança, seja de igreja, todo relacionamento, todo relacionamento é um potencial para lhe decepcionar. Toda pessoa. E se nós queremos, sabe, realmente conhecer o coração das pessoas, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos ajude a conhecer e, principalmente, prestar atenção aos detalhes que a gente não presta. Tem detalhes que se apresentam a nós, características que se apresentam a nós, as pessoas, e que parece que não queremos acreditar. Mas já é o próprio Deus, sabe, querendo mostrar aquilo para a gente, já é o próprio Deus querendo revelar aquilo ao nosso coração. E eu quero falar a você, que está me escutando nesse momento, há um agir do Espírito, há um trabalhado Espírito, há algo que o Espírito está fazendo nesse momento e que nós não podemos nos perder. Há algo que o Espírito Santo está fazendo e nós não podemos nos perder, não podemos, sabe, sair daquilo que Deus está falando conosco. Por isso, eu quero falar, então, de três formas que o Espírito Santo afeta os nossos relacionamentos. Primeiro, o Espírito Santo irá lhe dar discernimento em relação às suas amizades. Algumas dessas amizades são contenciosas. Suas palavras acusadoras criam um clima de conflito, de raiva, de cinismo. E o apóstolo Paulo falou a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 5, Destes, afasta-te. Era o próprio Espírito Santo falando para Timóteo. Afasta-te disso. Afasta-te dessas pessoas raivosas, dessas pessoas contenciosas. Afasta-te dessas pessoas que tudo que sabe falar e fazer é negativo. Afasta-te dessas pessoas que estão tentando tirar você para fora da vontade de Deus. Afasta-te dessas pessoas, dessas companhias que querem roubar o seu dinheiro e querem sugar as suas energias, que querem apenas se aproveitar de você. Sabe, o Espírito Santo, Ele irá nos avisar. Pode demorar alguns avisos de Deus, mas vai chegar na hora certa o aviso. E quando esse aviso chegar, afasta-te, afasta-te. Ainda que doa em você, ainda que lhe machuque, porque como é fácil, sabe, nós nos apegarmos às pessoas. Principalmente quem é mais coração, né? Quem é mais coração tem essa dificuldade de se desapegar das pessoas. De realmente dizer, olha, agora você vai para cá e eu vou para cá. Você lembra quando Abraão e Ló tiveram problemas de negócios? Exatamente, Abraão e Ló tiveram problemas de negócios. A Bíblia diz que os pastores de Ló contenderam com os pastores de Abraão. Gente, não era para Ló, sabe, resolver esse problema? Ló era o sobrinho. Estava debaixo da bênção de Abraão. Abraão era riquíssimo. Era um ótimo gestor. E Ló era beneficiado pelo coração de Abraão, pela liderança de Abraão, pela bênção de Abraão. Mas não. A Bíblia diz que Abraão tomou uma decisão. Porque Ló não se posicionou, então Abraão se posicionou. E Abraão disse para Ló, Ló, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. E se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Nós não podemos mais andar juntos. Eles andavam juntos, mas chegou um momento que Abraão se posicionou e disse nós não podemos mais andar juntos. Há momentos em nossa vida que teremos que fazer isso com um sócio, com um parceiro, com um familiar que frequenta a sua casa, com um amigo que você joga futebol com ele, ou uma amiga, certo, que vocês saem juntas, eu sei que é difícil se separar. No entanto, o Espírito Santo, quando ele mostra algo para nós, nós precisamos nos posicionar. Então, o Espírito Santo, ele mostra quando devemos nos afastar de certas pessoas. E não fique, sabe, com o seu coração pesado, porque você tomou uma decisão. Porque se Deus te dirigiu, é melhor você obedecer. Eu sei que não é agradável, eu sei que não é bom, eu sei que entristece, machuca a gente, mas se o Espírito Santo está direcionando você, faça, faça isso, faça, porque Deus sabe o que você não sabe. Eu costumo sempre dizer isso. Deus sabe o que você não sabe, Deus ouve o que você não ouviu, Deus viu o que você não viu. Então, deixa para Deus, deixa para Deus isso e simplesmente se afaste. Certo? Ah, profeta, mas o meu coração fica pesado. O meu também. Mas eu decidi colocar a voz de Deus acima da minha vontade. A nossa vontade, ela pode atrapalhar o propósito de Deus. A nossa vontade, ela pode sabotar, sabotar o nosso futuro, sabotar o nosso amanhã. Mas escute o que Deus está falando para você. É tempo de nós nos rendermos a Deus totalmente. É tempo de nós confiarmos os planos e propósitos divinos. Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários, Deus sabe o que eu não sei. Escreve aí, Deus sabe o que eu não sei. Deus sabe o que eu não sei. Aleluia! Nós temos que confiar na justiça divina. Confiar no propósito de Deus. Confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Eu deixo essa palavra ao teu coração. No fim, não pude falar das três formas aqui, mas eu deixo essa palavra ao teu coração. E eu sei que o Espírito Santo vai trabalhar na tua vida através da palavra, através da direção em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Eu quero nesse momento, você que está aqui nos ouvindo, certo? Você que está aqui com a gente, se você perdeu a palavra que foi ministrada às nove horas da manhã de hoje, por favor, assista essa palavra, porque Deus vai falar com você. Certo? Tem uma palavra de Deus para você, tem uma direção de Deus para a sua vida, e você vai ser muito abençoado se seguir os conselhos que foram dados nessa palavra. Eu sei que o Espírito Santo é Ele que dirige, é Ele que coordena as coisas, é o Espírito Santo quem está à frente de tudo, e nós precisamos ter essa sensibilidade que Deus nos dá. Amém? Então assista lá a palavra. Eu também quero aqui nesse momento, você que mora em Portugal, eu terei uma escola de profetas em Portugal, certo? Terei uma escola de profetas em Portugal, em agosto, e se você quer se inscrever para participar dessa escola, dá um pulo no meu site, www.profetaministera7.com.br E se você quer ser uma coluna do nosso ministério, acessa o nosso site lá, e lá também tem os dados para você nos ajudar nessa grande obra que nós estamos, estamos por meio da TV, alcançando muitas pessoas, e Deus me disse que Ele iria sustentar isso. Então eu estou crendo nessa palavra, estou crendo nessa direção, em nome de Jesus. Nosso site está aqui na descrição do vídeo, você pode clicar aí depois, e entrar lá no site, tenho certeza que você vai ser abençoado. Também coloquei aqui nos comentários, certo? Eu coloquei a nossa chave, a nossa chave para você poder ser um semeador, e eu sei que Deus vai te abençoar tremendamente, certo? Eu sei que tem recompensas que vêm só de Deus para nós, e nós devemos crer e confiar nisso. Deixa eu declarar o Salmo 91, Salmo 91, esse é um Salmo que nós temos declarado aqui, Salmos 91, e eu quero nesse momento, Deus tem falado muito comigo em relação a algumas coisas, então possivelmente, sabe, você vai ter algumas surpresas, até o final de julho, até o final de julho você vai ter algumas surpresas, Deus está falando algumas coisas no meu coração, e eu vou ter eventos especiais à noite, certo? De palavras que Deus tem me dado sobre o profético, e eu quero convidar você a estar atento a isso que Deus vai nos guiar, certo? Logo, logo eu trago notícias para vocês. Quero pedir para você deixar sua curtida nesse vídeo, e se puder compartilhar com 10 pessoas ou mais, faça isso agora, e que Deus te abençoe poderosamente por cada compartilhamento, porque através dessas vidas você está sendo abençoado, com cada pessoa que você está compartilhando, isso está voltando para você. Pode ter certeza, tudo na vida é plantar e colher, gente, tudo na vida é plantar e colher, então pega aí essa palavra, como palavra de Deus, para a sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Deixa eu dar o testemunho aqui da Maristela, profeta na live do dia 28, às 6 da manhã, o Senhor falou que tinha uma mulher que sentia uma dor, que parecia agulhadas nas trompas, que quando a dor vinha, eu nem conseguia ficar de pé, eu estava com essa dor, e quando o Senhor falou que Deus estava me dando saúde, eu senti que fui curada na hora, agradeço a Deus primeiramente, é o Senhor, profeta, que foi usado para liberar a cura, a Deus, a glória, Vera Lúcia, paz do Senhor, tenho acompanhado as suas orações há mais de dois anos, já tive várias bênçãos, as últimas foram a cura da gastrite, e a intolerância à lactose, agora posso comer de tudo, obrigado profeta, que Deus continue lhe usando para ser bênção em nossas vidas. Glória a Deus, amém. Salmos 91 diz assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobre-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia, cai um mil ao teu lado e dez mil à tua direita, tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem, em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, te abençoar no nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, Senhor Deus e Pai, vem com o teu poder agora, em favor de cada pessoa que está nessa oração junto comigo, toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça, que cada pessoa que está orando junto comigo, Pai, seja visitada agora, visitada agora pelo teu poder, visitada agora pela tua glória, toque-os com o teu poder, Pai, no nome de Jesus e traz justiça, Pai, a vida de cada pessoa que está orando comigo, cada pessoa que está orando, Senhor, e que está crendo, e eu te peço, Espírito Santo, traz revelações sobre amizades, relacionamentos, parcerias, e tudo aquilo, meu Deus, que não está sendo bom, não está sendo o Senhor produtivo, não está sendo o Senhor realmente o propósito de Deus na vida dessa pessoa, revela a ela, Pai, os teus planos, revela a ela aquilo que tu tens reservado para ela, e ora em nome de Jesus Cristo para que a justiça de Deus entre no teu casamento, a justiça de Deus entre nas tuas finanças, a justiça de Deus entre no teu caminho, a justiça de Deus entre na vida dos teus filhos, eu quero declarar que a mão do Senhor está sobre ti, a mão do Senhor está sobre a tua vida, e eu digo a toda enfermidade, renda-se a Jesus Cristo, a todo tipo de ataque, as emoções, tudo aquilo que deixa a pessoa triste, depressiva, ansiosa, preocupada, que todo mal renda-se a Jesus Cristo agora, todo mal renda-se a Jesus Cristo agora, eu quero declarar que a mão do Senhor está sobre a vida dessa pessoa, Senhor, arranca de dentro dela toda a enfermidade, toda a infecção, toda a inflamação, todas as dores no corpo, e que haja cura, haja saúde, haja milagre, haja a tua bênção, na vida dessa pessoa e na sua casa, ora o Pai, para que toda pessoa que foi roubada, toda pessoa, Pai, que foi injustiçada, toda pessoa, Pai, que teve a sua vida destruída por outras pessoas, que haja agora a justiça de Deus em favor deste homem, em favor dessa mulher, eu quero declarar justiça nessa empresa, justiça na vida dessa pessoa, nos seus filhos, em todas as áreas da sua vida e nos seus projetos, e que o Senhor derrame graça sobre teus filhos, derrame a poder sobre a vida deles, libera da tua unção sobre eles, Pai, no nome de Jesus Cristo, eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa, eu abençoo todas as áreas da tua vida, e declaro, há um milagre sobre ti, há um milagre sobre a tua casa, em nome de Jesus Cristo, amém e amém, amém gente querida, glória a Deus, se você foi abençoado nessa oração, você vai compartilhar com outras pessoas, certo, e que Deus te abençoe, paz, prosperidade na tua vida, prosperidade na tua casa, o Senhor está na frente de todas as coisas, e lembre-se, Jesus te ama, e eu também, ó, tem muita coisa para acontecer aqui na oração, então não perca, Deus te abençoe, até mais, em nome de Jesus.